Olá amigos da Doze Indies Brasil, trazendo mais um disco bem legal DJ Joseph Mix, Remix e Megamix Todas as faixas desse disco são versões Freestyle E eu vou destacar uma das faixas aqui pra vocês Lady Don't Cry, tá aí ó, remix super legal Se você ainda não tem na coleção, faça seu pedido E receba aí no conforto da sua casa Curte aí ó Complete sua coleção com a Doze Indies Brasil Visite nossa loja em Jacarepaguá Ou receba na sua casa Then you're in, really sure All you gotta do is to wait, is to wait Oh, let me come to you, don't lose your body Oh, lady, lady, don't cry Cry tonight